A gente mostrou ontem aqui no Bahia Meio Dia como foi a participação de vários artistas baianos na lavagem da rua 46 em Nova York, nos Estados Unidos. Teve axé, samba, reggae, até forró. Os gringos, Silvana, claro que adoraram, né? Pois é, adoraram tanto que os forrozeiros Adelmario Coelho e Del Feliz decidiram aproveitar a ocasião para gravar um clipe por lá. Veja na reportagem. Em Nova York, parece que tudo pode. Tem gente do mundo todo, de todas as cores, de todas as etnias. E foi esta cidade que Adelmario Coelho e Del Feliz escolheram para divulgar o forró e gravar um clipe. Por que vocês escolheram justamente Nova York? Bom, a música, título é forró pro mundo, né? Saindo, claro, do nosso querido Brasil, do Nordeste, e invadindo outros continentes, Vanda. Então, acho que nada melhor do que aproveitar também a lavagem e esse cenário espetacular, para gravar esse clipe. Acho que é uma oportunidade ímpar, porque é um momento em que há um desfile especial de cultura brasileira. E sendo nós também representantes dessa cultura, trazendo o nosso forró para um cenário, numa cidade como Nova York, que é uma das capitais do mundo, tudo perfeito. O homem não conhece o forró. Del explica rápido e a dupla dá uma palhinha para ele. Quando olhei a terra vendo, com a fogueira de São João, Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? O convidado na Marinalva para dançar um pouco aqui com ele. Todo tempo, quanto houver para mim é pouco, Para dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver para mim é pouco, Para dançar com meu benzinho numa sala de reboco. O povo para, olha e fotografa. Maravilhoso, diz esta senhora. É maravilhoso, é maravilhoso. Até o segurança dá uma esperdinha de leve. E os brasileiros se orgulham. Adorei o que eu estava vendo. É muito bonito saber que o nosso Brasil está presente em Nova York. Nessa missão de divulgar o forró, Teu Feliz, Adelmaro Coelho, fizeram uma romaria pelas casas de shows em Nova York. E manda a chuva, se você é tão soledor, Se é tão orgulho e sério, é tão somente trabalhador. Feijoada não pode faltar em festa de brasileiro, Principalmente quando se está longe de casa. Se o tempo é forró, melhor ainda. O arrasta-fé estava tão bom que até o samba se riu. E se despediu de mim, E se despediu de mim, Já chegou por tantas horas, Deu a voz, E se despediu de mim. Bom demais. Realmente a galera está super animada, A gente está muito feliz. A gente precisa desse momento aqui em Nova York. Pois é. Aos poucos, Adelmaro Coelho, Deu Feliz, vão marcando território. É o forró para o mundo. Amém. Eu te asseguro, não chore não. Viu? Viu no frio voltar em mim, Viu? Veu passos. Amém. Amém. Amém.